Então galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo rápido que eu vou fazer um teste aqui numa fonte chaveada da China que eu comprei para fazer um projeto de um fã do canal, de um inscrito e essa fonte ela promete 12 volts e 20 ampere. Como que no projeto eu calculei que vai utilizar mais ou menos uma corrente de 15 amperes em 12 volts eu pedi para o cliente para ele poder comprar uma fonte de 12 volts e 20 ampere porque nunca chega o que eles prometem. Pelo menos algumas marcas até chega se for uma marca melhor assim. Não estou generalizando nenhuma, nem deneguindo a imagem de nenhuma empresa de front. Pelo contrário, como a empresa promete aquela tensão e aquela corrente ela tem que cumprir. Vocês vão ver aqui a minha bancada tem tudo dos equipamentos mais top de linha para a gente poder fazer esse teste, beleza? Estou até com óculos aqui para proteger de um capacitor a estourar no meu olho, então sempre utilize óculos de segurança. Então na bancada eu vou apresentar aqui para vocês agora os melhores equipamentos do mundo para você fazer esse teste. Então estou aqui com essa fonte, essa é a fonte da marca Lume, 240 watts, 12 volts, beleza? Promete aqui 12 volts e 20 amperes. Fabricado na China, né? Obviamente. Eu desconfiei porque por dentro dela sim, a gente que tem um conhecimento legal vê assim que é uma fonte obviamente de topologia flyback. Não parece que entrega os 20 amperes, beleza? Mas a gente vai tirar as conclusões aqui fazendo um teste básico aqui que todo mundo pode fazer, que a gente não pode julgar o livro pela capa. Então vamos ver se ela pelo menos chega perto, porque eu falei para o cliente que pelo menos ela chegando nos 15 amperes, tá bom, por isso que eu pedi de 20 para ela chegar nos 15 amperes que eu preciso para o projeto. Eu tenho aqui então para começar o teste, como que eu não tenho muitos equipamentos top de linha, falei brincando? Então eu tenho aqui essa lâmpada que consome 4 amperes de corrente, uma lâmpada automotiva de 12 volts, está ligada em paralelo aqui com uma resistência de chuveiro, está ligada aqui em série com o meu multímetro, ele é um multímetro da Icara e tal, ele aguenta uma corrente máxima de 10 amperes. Então foi por isso que eu coloquei essa lâmpada em paralelo, porque não tem como testar 20 amperes, eu também não tenho um perímetro DC para poder medir essa corrente, eu vou medir a corrente alterando a resistividade da resistência. Então conforme eu vou chegando mais perto desse fio azul, eu vou diminuindo a resistência, então eu vou aumentando a potência, então eu vou aumentando a corrente. Vamos ver quantos que ela corta, porque também é uma proteção dela, o chante lá, e desarmar a fonte para ela também não queimar, então isso aí também é normal, beleza? Então essa lâmpada aqui, ela vai ligar no seu brilho máximo, porque a fonte suporta obviamente 4 amperes normalmente, eu vou ligar aqui para vocês verem, então ela vai ligar no seu brilho máximo aí. Então ela ligou aí no seu brilho máximo, mas essa lâmpada por si só consome 4 amperes, beleza? Depois eu meço para vocês ali para vocês verem. Então vamos ver se pelo menos chega próximo dos 15 amperes, próximo dos 20 amperes, lembrando que eu estou limitado a 10 amperes da corrente desse multímetro. Então vamos lá, eu vou deixar essa lâmpada aqui para baixo, beleza? Para ela não ficar ofuscando a imagem na câmera aí, vou colocar aqui com esse alicate, porque ela esquenta muito e pode furar o pano. Então eu vou deixar ela aqui assim, e vou ligar ela e vou ligar o multímetro na escala de corrente, corrente de 10 amperes e vou ligar a fonte. Então aqui na parte da extensa, conforme eu vou diminuindo a resistividade aqui, vai aumentando a corrente. Então lá no multímetro lá, essa é a corrente que está passando. Então eu vou diminuindo, já tenho os 4 amperes da lâmpada, vou diminuindo aqui a extensa e vou aumentando a corrente. O multímetro bipou porque já bateu os 10 amperes, então está lá em 9 amperes, então já são 13 amperes, 4 amperes da lâmpada, com mais ou menos 9 amperes da extensa, a extensa já está começando ali a ferver um pouquinho. como vocês podem estar vendo, então pelo menos 14 amperes já chegou. Se eu diminuir mais um pouco aqui, o multímetro vai bip porque passa dos 10 amperes que a escala dele aguenta. A ponteira de pólo do multímetro já esquenta legal. E se eu fechar um curto aqui, a fonte vai lá e desarma. A fonte vai e entra em proteção. Então aqui galera, está só a lâmpada ligada aqui na fonte e eu vou mostrar para vocês que ela consumiu os 4 amperes e estava certo, mesmo que eu não estava enganando vocês. Então está aqui, a lâmpada vai estar ligada em série com o multímetro, então eu vou ligar ela aqui agora, e vocês veem lá no multímetro que ela consome 4 amperes, 440 miliamperes, beleza? Juntando lá com os 10 amperes, até mais né, que o multímetro ele desarma, para poder não queimar a escala, então dá uns 15 amperes, então essa fonte deve desarmar com uns 16 amperes, então praticamente ela deve entregar a menos aí uns 4 amperes. Às vezes está dentro da faixa de tolerância da fonte, ela fala 20 amperes, mas mais ou menos 5% de variação, então às vezes está até dentro do padrão, beleza? Mas eu catei de 20, justamente para poder entregar pelo menos os 15 e 16 amperes que eu precisava no projeto, beleza? Então é isso aí galera, vamos lá. Então é só um vídeo rápido para vocês aí, só para comprovar mesmo se ela atinge aquela corrente que ela promete, beleza? Porque a gente vai assim no vendedor e vê lá, fonte 12 volts, 10 amperes, fonte 12 volts, 20 amperes. E aí a gente está pagando por um produto que não entrega aquela expectativa que a gente pretende para os nossos projetos, então sempre fica atento aí, sempre que você for calcular um projeto que você precisar de 10 amperes, compra uma fonte de 15. Se você for usar um projeto que você precisa de 15 amperes, compra uma fonte de 20, que nem eu fiz, porque geralmente eles não entregam toda aquela corrente, coloca um chante lá para poder limitar a corrente dessa fonte antes para evitar o superaquecimento dos diodos e dos transistos de chaveamento de alta tensão. Então isso é normal, nem adianta eu ir lá e abrir reclamação e trocar, porque a outra fonte vai ser elas por elas, a não ser que compram uma fonte mesmo automotiva, aí sim elas entregam aquilo. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse mini teste, desse mini vídeo que eu trouxe para vocês aí no feriadão. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos aí, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.